Olá, galerinha boa e amiga do universo misterioso, seja muito bem vindo a cada aliança encontrada, localização secreta da caixa de ouro da bíblia mopeada, fim dos tempos. Ah, antes de iniciarmos, se você for novo por aqui, que tal inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações? Somos buscadores de mistérios no Youtube Brasil. A Arca da Aliança foi coberta de ouro por todos os lados Hebreus 9, 4. As lendas da Arca da Aliança, são datadas de mais de 2 mil anos, mas seriam esses, os locais de descanso da dourada caixa bíblica que pode desencadear o fim dos tempos. A lenda da Bíblia alega que a Arca da Aliança, é uma caixa de madeira coberta de ouro que contém as duas tábuas, de pedra dos 10 mandamentos, passados de Deus a Moisés. Caçadores de tesouros e historiadores estão fascinados em encontrá-la, e que se acredita ter desaparecido por volta de 587 a.C., quando os babilônios destruíram Jerusalém. Algumas lendas sobre o fim dos dias estão ligadas à recuperação da Arca, alegando que a construção do profetizado terceiro templo, que acionaria o fim dos tempos e a chegada do Messias, precisa que o baú seja devolvido a Jerusalém. As teorias variam, desde que ela permaneceu escondida em seu local de descanso, sob o monte do templo, até ser mantida por uma tribo na África, ou até mesmo ter sido capturada pelos Estados Unidos. O Daily Star Online pode revelar os locais ocultos que se acreditam serem o descanso final da Arca da Aliança. Começando na tradicional terra natal do Caixão de Israel, os caçadores da Arca acreditam que há dois locais prováveis para o artefato bíblico. O mais óbvio é que ela ainda permanece escondida em um túnel secreto nas profundezas do monte do templo, sobre o qual agora está o local sagrado islâmico, a Cúpula da Rocha. Mais de 122 quilômetros de distância é outra localização possível da Arca, com teorias alegando que foi realmente afundado no lago Tiberíades, mais conhecido como o Mar da Galiléia. Afirma-se que a Arca subirá das profundezas do lago quando o mundo entrar no fim dos tempos, antes do dia do juízo final. O país vizinho, Jordânia também contém uma possível localização da Arca, com trechos do antigo texto cristão, Macabeus 2, sugerindo que estava escondido no Monte Nebo. A canonicidade do livro na doutrina cristã é debatida entre as denominações, sendo aceita pelos católicos e ortodoxos orientais, mas rejeitada por todos os protestantes. Os judeus também negam o texto canônico bíblico. Ele afirma que Deus profetizou a destruição de Jerusalém para o profeta Jeremias, que então escondeu a Arca da Aliança em uma caverna no Monte Nebo. E, de acordo com essa profecia, a Arca será encontrada logo antes do dia do julgamento, quando Deus deveria reunir seu povo novamente e recebê-la em misericórdia. A Grã-Bretanha ainda tem suas próprias locações da Arca, com uma teoria afirmando que os cavaleiros templários descobriram a Arca em Jebeu Alma de Barro, que pode ter sido o local bíblico do Monte Sinai. O barão inglês, Halp de Sudelei, um rico benfeitor da seita religiosa, enviou o baú para a Inglaterra e escondeu em sua propriedade rural em Templer de Wicke, uma vila em Warwick City. Curiosamente, este local é conhecido, controlado e bloqueado pelo Ministério da Defesa. Do outro lado do Canal da Mancha, há também um possível local de descanso para a Arca na França, na Catedral de Nossa Senhora de Châtres, também supostamente mandada para lá pelos cavaleiros templários. Cristãos etíopes, na verdade, afirmam ser os atuais detentores da Arca da Aliança, que lhes afirmam ser mantidos sob guarda na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Afirma-se que a Arca deixada em Jerusalém era uma falsificação, e a verdadeira Arca foi enviada para a Etiópia por volta de mil antes de Cristo por Menelic, filho do governante bíblico Salomão. Ninguém pode ver a Arca, exceto o monge guardião, que está confinado à capela cuidando da caixa dourada até a sua morte. Também na África, a tribo Lemba afirma que seus ancestrais enviaram a Arca da Aliança para o Sul e mantiveram o baú escondido em uma caverna nas montanhas Dung. Roma é também um lugar de descanso proposto da Arca, como alguns suspeitam que foi capturada durante as cruzadas e levada para a Basílica de São João de Latrão. É um dos edifícios mais antigos e mais altos da igreja católica e é a Catedral da Diocese Romana. Atravessando o Mediterrâneo mais uma vez, alguns caçadores de Arca afirmam que o baú já foi encontrado no Egito quando o ar de carteira descobriu o túmulo do rei Tutti. Fotos de dentro do túmulo revelaram um objeto suspeito parecido com uma arca com uma estátua de Anubis no topo, mas este objeto amplamente aceito como um artefato cerimonial da origem do antigo egípcio e não da Bíblia. Os contos da Arca da Aliança não seriam completos com uma menção à Área 51. Popularizada pelos filmes de Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida e O Reino da Caveira de Cristal. Em ambos os filmes de Steven Spielberg, a arca pode ser vista nas mãos do governo americano após ser descoberta pelo Dr. Jones, escondida no Egito. Os Caçadores de Arcas teorizaram sobre isso como uma possibilidade genuína, no entanto, sugerindo que na vida real a relíquia bíblica foi levada para a aldeia francesa, do Castela de Rennes, pelos Cavaleiros Templários. Alega-se que a arca foi então entregue aos Estados Unidos para protegê-lo da eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, onde teria encontrado seu caminho para os supostos cofres secretos da misteriosa instalação militar de Nevada. Até hoje, não há nenhuma teoria histórica sobre o que aconteceu com a arca e alguns questionam se tal objeto jamais existiu. Se você achou esse assunto relevante, compartilhe com seus amigos e familiares. E não faça nenhum tipo de cerimônia, deixando abaixo o seu comentário. Para mais notícias do mundo dos mistérios. Aguardem até as próximas novidades. Como sempre galerinha, muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixe aquele joinha para ajudar o canal. Compartilhe nas suas redes sociais. E se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever. E se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever.